Alexa, quais são as novidades? Essa eu deixo com a Claro. Quem tem Claro TV+, tem a primeira TV Box do Brasil com Alexa integrada. Agora você consegue controlar sua TV usando apenas comandos por voz. Funciona até com a TV desligada, sem precisar de controle remoto. Confirme que seu microfone está aberto para começar. Alexa, que horas são? São 8h20. Alexa, ligar a caixa da Claro. Alexa, canal Sport TV. Sintonizando Sport TV. Alexa, buscar filmes de comédia. Encontrei isto. Alexa, abrir Prime Video. Abrindo Prime Video de Claro Box. Você também pode fazer perguntas. Alexa, qual a provisão do tempo? Tempo predominantemente ensolarado. Dá para controlar o tempo de suas tarefas. Alexa, alarme para amanhã às 15h. Alarme configurado para amanhã às 15h. E controlar seus dispositivos de casa inteligente compatíveis com Alexa. Alexa, desligar a luz da sala. Tudo bem. Também pode usar skills como Show do Milhão, Galinha Pintadinha e abrir Minha Claro para consultar sua fatura. Comece agora. O primeiro passo é configurar seu controle remoto por voz, mantendo a tecla Home pressionada por 5 segundos. Em seguida, vá até o menu Apps e selecione Amazon Alexa. Depois, continuar com sua conta Amazon. Aí, você pode apontar a câmera para o QR Code ou acessar o site indicado e logar com sua conta Amazon. Depois do login, digite o código que aparece na TV. Clique em Permitir no celular e aguarde alguns instantes para continuar na TV. E pronto! Agora é só testar alguns comandos e aproveitar. Se a sua Claro TV Box for de algum destes modelos, você também tem Alexa. Basta usar o controle de voz da Claro. Baixe o app Alexa e crie sua conta gratuitamente. Saiba mais no site da Claro.